Olá estudantes, estamos aqui para mais uma semana de atividades Essa semana o prof está trazendo algumas cantigas infantis Já que dia 12 de outubro é o dia das crianças Homenageando as nossas crianças da escola Que eu estou morrendo de saudade, espero que todos estejam bem E quero que vocês cantem em casa comigo, certo? Eu trouxe aqui para vocês acompanharem as músicas do Chocalho Porém, pode utilizar qualquer instrumento que a gente criou desde lá do início das nossas aulas Tanto Chocalho, a bateria, a aula que a gente fez batendo as colheres Pode utilizar qualquer instrumento para acompanhar a minha aula, ok? Separei três músicas infantis, cantigas de roda, para cantarmos juntos, ok? Vou cantar ela duas vezes cada uma Para vocês pegarem o ritmo, ok? Então vamos lá matar a saudade Dia das crianças chegando Pensar que ano passado a gente comemorou juntos lá na escola Mas não vamos deixar de comemorar aqui, né? Então vamos lá, vamos começar com sambalele Mas vamos fazer o nosso apolimento primeiro, né? Bom dia, o sol já raiou Professor Bruno já chegou E a aula começou É isso aí Vamos lá então? Vamos começar Sambalele tá doente? Pode ser um ritmo um pouco Sambalele tá doente Tá com a cabeça Vamos lá então? Bora Sambalele tá doente Tá com a cabeça quebrada Sambalele precisava É de uma boas pomadas Samba, samba, sambolele Samba, samba, sambolala Samba, samba, sambolele Samba, sambolala Tranquilo Vamos passar de novo Vamos passar de novo Mais uma então? Sambalele tá doente Tô com a cabeça quebrada Sambalele precisava É de uma boas pomadas Samba, samba, sambolele Samba, sambolala Samba, samba, sambolele Samba, sambolala Próxima cantiga de roda Peixe vivo Como a gente cantava essa música Na infância, né? E como é bom recordar, né? Vamos recordar Peixe vivo, então Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia E aí, enquanto eu canto Vocês acompanham cantando também Quem lembrar das letras E utilizando os nossos instrumentos Vamos chocar ali Ou fazendo a bateria Pra acompanhar o prof junto com o violão Beleza? Vamos repetir? Vamos lá então Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua Sem a tua companhia Essa foi a nossa segunda cantiga Terceira cantiga de roda Essa mais famosa Todo mundo de mão dada E a gente cantava essa daqui Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera a pouco e saca Mais uma vez Mais uma vez Então lembra De acompanhar o prof Com os instrumentos Pra ficar bem legal Eu no violão Vocês não chocarem Na bateria Fica bem legal Vamos lá então Mais uma então Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deste Zera a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas Zera a pouco e saca É isso aí pessoal Marcando nosso início de semana E com as cantigas infantis E feliz dia das crianças Para as nossas crianças Até a próxima Tchau